Vai divulgar... Vai divulgar todas... Ué? Por que eu tô controlando... Ah, nossa, eu andei junto contigo e parecia que eu tava controlando três. É, eu já controlo. A gente tem que dormir porque a Mags tá morrendo ainda. Sim. Então vamos dormir porque a Mags tá morrendo. Então a minha câmera ficava aqui... Tatatã... Tatatã... Eu estou sem câmera hoje. Apareceu agora reverso? Tô ligado que apareceu foi nada, cara. É o que a gente tava fazendo a última vez. Meu amigo... A gente saiu no sul com a rebelião, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha no Jornalzinho aqui. Ó, a gente tem caças bruxas que a gente tava querendo... A gente tinha que voltar lá falar com o Hanik, lembra? Uhum... Verdade Cruel... Pediu pra que você procurasse no Complexo de Grandes Desaparecidos. E tem um Portal Maior. É, o Portal Maior... Da Forja. A gente se fechou com a Forja, né? Aparentemente... Portal Maior é onde? Portal Maior... Aqui? No Pântano. Ó, no Pântano tem uma coisa nova. Vamos aqui aproveitar que estamos no Pântano então, né? O que é que tem esse negócio aqui escondido? Onde é que tem negócios escondidos? Aqui, ó. Ah, esse é o Portal. Boa! Sai da área, vamos sair. Fala, Missionário. Como é que você tá? Onde é que ele vai jogar com a gente? Num Portal, em algum lugar do mundo. E aí, Zang? É que na primeira campanha dá pra você usar o teleporte pra ir pra qualquer cidade. Ah, acho que ele vai lá pra cidade do... Lá pro meio da cidade. Aí tem o teleporte exatamente onde a facção quer matar a gente. Não é muito inteligente, né? Pensando assim. Tem um jeito de descobrir, passando pro outro lado. Explore o Palácio. Esse lugar é incrível. Calma aí, calma aí. Tem umas coisas... Aí você já azedou o rolê, né? Nossa! Não dá pra ficar sneak, velho, eu tentei. É, Zang, acho que cê deu... Acho que cê foi um pouco... Um pouco preci... Deixa essa porta fechada. Será que esses bichos sabem abrir porta? Eu não sei. Natura Muto! Mamis! Talvez eles não saibam abrir porta. Eu não consegui apertar sneak. Mas olha, ela tá em sneak aqui. Calma aí. Calma aí, só pra gente entrar. Ai, ai. Só pra começar bem. Não sei muito do jogo. Isso daqui é um jogo de RPG missionário. É um RPGzinho, tipo... Eu criei meu personagem, que é essa Sable aqui. Ela é uma feiticeira, tá? E cada um tem um personagem, né? Eu tô jogando com o Zang, que tá com esse Gruida. Que é a Zoe aqui. A Lu, que tá com a Manga Verde. Que é uma Orc. Ele é tipo um Hellfnick. Uma... tipo um... Qual que é o nome do Senhor... Um Hobbit? Como se fosse um Hobbit do Senhor dos Anéis. Acho que temos um problema. Um Hellfnick? Acho que deu problema também. Tem o Matheus, que é o Grombringal aqui. Revolou o da... Essa cobra morreu, velho. Mas é engraçado que eu mando streamers se hidratar, mas eu não. Exatamente, missionário. Acho que toda vez que você... Habilitar esses negócios, tinha que tomar um golão d'água, mas... E gritar shot, aí tu não toma. Exatamente. Ou Skull. Skull. Hoje... Hoje a hidratação é de cerveja, não. É de vinho. Essa espada aí, acho que você tem que... Vincular ela, não é mesmo? Pra dar dano em construto. Zang. Boa. Continua... Esquece, vou ter que loadar antes de tudo. Não, vai assim mesmo, cara. Foi aí eu... Não, mas não vai. Não vai o quê? Tem o bicho que tá bugado ali na... Na vez deles. Mas confia aí. Eu confio no seu potencial. É, no meu eu confio. Eu confio nos bichos bugados. Mas eu confio que ele não vai ter... Que que vai estar bugando? NAKYORA MUUTO! Pois porque a porta já fechada. Não sei. Cara... Esta porta vai ser no nosso bastião. É... Tem um elemental de fogo lá. Tem pro ritual do Fireball. Não sei. É, parece que não vai ser muito inteligente não. Vinho bom, vinho é bom. Hora hora hora. A gente não consegue abrir... Ué. Ai, fodeu então. Tem problema sério aqui. Ué. Tem alguma coisa pra abrir aqui no lugar? Talvez eles estejam bugados por causa disso. Então Eles não tem rota pra vir pra cá Deu o load Vixi Salve, salve, Edu Na área E aí, Edu, beleza? Cleitão bom de guerra Como é que você tá, velho? Cara, muito obrigado pelo follow Há nove dias atrás Caralho É, tá escrito aqui Eu não fiz live nem quinta nem sexta Eu tava malzão da gripe E agora Provavelmente vou ter que comprar um microfone novo Ele tá bom o microfone? Tá normal, Zang? Tá Porra, cara, ele não tava funcionando Provavelmente vou ter que comprar um novo Senão vou ficar sem gravar vídeo nem nada Ai é triste Esse vinho daqui não é o de fazer Sagu não, missionário É um vinhozinho bom Cleitão O teu nome é Cleitão Bom de guerra E teu nome é Eduardo E aí? Qual que é? Eu não entendi direito essa... Então deixa cair do portal? Não, negativo Nós vamos fazer a mesma coisa Só que agora com a porta aberta Mas não é, vamos lá Eu vou apertar aqui de novo Não tem nada pra abrir lá Aparentemente eu só achei um baú Pra entrar ali Eu acho que tem como abrir com magia Bom, não tá teu caso Só fala que não é possível abrir a porta Ou é Ou é porque não sou lá Será que você abrir porta durante o combate? Pode ser isso Pode ser Virou mamaco? Por quê? Mamaco? Tá Cautela, amigo Ó, tem um monte de coisinha pra abrir aqui Vamos abrir essas caixas antes Ah, tem um negócio aqui, ó Nossa Um monte de manual, cara Tem um negócio aqui, ó Tem que apertar aquele negócio ali na parede Tá, pera aí que a gente ganha um monte de manual aqui Varinha do inverno Legal Criação de varinha de espinhos A gente já tem Varinha da mácula a gente já tem Criação de martelo de guerra Atatormenta Atatormenta Ó, rubi de sangue Diamante das nuvens E malha de espelho a gente já tem O que que faz esse Atatormenta? Dano adicional elétrico Referência ao Kratos? Sério? Ele botou daí, né? Salvar de novo aqui Você viu que tem um cinto aqui do rei dos bárbaros? Cinto do rei dos bárbaros? Dezenove de constituição pro portador Mas certeza tem que vincular Não fala se tem que vincular aqui Partiu brigar com os elementais? Eu acho que não tem que vincular não, hein? Ah não Ao equipar e vincular esta capa Ué? Mas isso é um cinto? Mas isso é um cinto? E aí? Agora é pronto Tá, vamos voltar contra o cinto Aperte o botão, Maggie Aperte o botão Tá, calma aí Deixa eu salvar De novo Agora que a gente pegou tudo Tá Tem um golem de ferro ali em cima E tem uns bichinhos Como é que a gente vai fazer pra destruir esse golem de ferro? Fala aí Espinho Então você joga primeiro? Tá Cara, mas os espinhos Acho que não vai dar muito dano nele Só tem um jeito de descobrir Só não vai dar muito dano Porque eu vou dar uma escada, mas Vamos ver Iniciativa 1, 1 e 3, Zang Foi visto Foi nada Foi sim Eles falaram Olha lá aquele cara Esse que é o erro deles Eu sou uma garota Tá Ué Faz um pouco de pentino Cara, ele tá surpreso Eu posso tentar já meter ele E porrada nesse cara aqui E sabe o que eu vou fazer? Tenta jogar o que eu vou fazer? O que? Meter ele e porrada nesse cara Caramba, chegou Explodiu Tacou duas vezes Tá porra Quem? Esse bicho aí Como que ele... Ué Pra mim ele não andou não Ele tá aqui batendo a gente Não tá, né? Tô falando que tá Pra mim ele não tá Deixa eu chegar no turno da Mega Eu salvo ele O que? Nossa, você tá muito bué O que aconteceu? Você soltou magia fora do seu turno Não, eu tô no meu turno Não, eu tô no meu turno Ainda vou andar aqui O bicho tá bugou pra mim Porque pra mim você é o último aqui Esse é o meu turno Agora é a manga verde Aqui os bicho andaram Não tá na vez do Helren Ele é o último Aqui tá na vez da manga verde Vamos ver se a manga verde vai andar Os bichos não perderam o vidro Pra mais de que você soltou Aqui Mas eu soltei neles lá atrás Como vocês estão aqui? Cara É, são os bichos de Schrodinger Então Tem que loadar, velho Então, reloada aí Vem dar um oi mesmo Ô, vai lá, Cleitão Edu, boa sorte no vestibular, velho Nos vemos nos comentários do Yotoba Beleza, pode deixar Aquela nova campanha Que eu tô publicando do Do Da caravana Eu vou tentar publicar uma vez A cada quatro dias, tá? Eu vou dar prioridade ainda No dos gladiadores Até a gente perder nela Obviamente, né? Perdendo nela Eu transformo Aquela da caravana Como a principal, entendeu? O que que você achou? E aí, como é que tá agora aí? Agora tá a Zoe Águia, águia, manga Elemental É assim que tá pra mim Tá, então Ué, mas aqui a gente já tá na batalha? Sim Mas cadê teus espinhos? Tá, não joguei ainda Tá na minha vez Mas Como que tá na tua vez? Calma Eu era o primeiro, velho Não, você Tá Então jogue os espinhos Sei lá, cabugou Legal Boa Boa Tá, o bicho Boa, né? Tá, boa Colar novamente Falhou no teste de resistência contra a rajada Beleza, colar novamente Aguardando o zangue Falhou duas vezes O Matheus Boa Eu não consigo entender esses bichos Os bichos sempre tentam bater no cara mais CA, velho Falou, virou em mim Parei de falar Ele é um bicho não inteligente, Harry Faz sentido O mestre eu também falo mesmo Ó, outra anha Ah não, tá vindo Vá, manga vermelha Amor Acabou Imprudente Não corte É muito dano, cara Ah Ah Pois então Elemental Médio e Elemental Todo Elemental é um Construto? Não, claro que não É que a espada dá dano em Construto Ah, Elemental e Construto Ele é os dois? É Ah Boa Não, a espada dá dano em Construto Observando Missionário, como é que funciona? Cada um Ó, ataque de oportunidade Boa Toma Ah Ah É Cada um tem o seu turno aqui em cima Tá vendo? Quando chega no turno da pessoa Tudo isso vai de acordo com os atributos do personagem E ele rola São tudo feitos É Tipo, todas as ações são feitas em base Com base em dados Nossa, hoje tá foda É E não é efeito da bebida E E Tudo que você faz Por exemplo Eu tô no personagem Grombrindal Grombrindal aqui Eu vou, por exemplo, andar Eu gasto uns pontos de movimento Pra andar até aqui E vou atacar ele aqui, ó Tá vendo? Então Cada personagem tem um baita Um inventário Com um monte de armas Que ele pode utilizar Equipamentos E tudo mais Cada equipamento dá um bônus Pra ele, né? E aqui no caso Ele usa um machado de duas mãos Vamos bater O bicho bateu, né? Oi? Como eu perdi a concentração Então O bicho bateu, adeus E cada personagem tem sua classe Nós temos as raças e classes, né? Esse aqui no caso é um guerreiro Anão Espera até o próximo Eu vou usar o surto pra tentar matar esse bicho, hein? Não, o druid é completamente boss Não compensa fazer esse druid não Tá vendo? Cada um tem sua barra de vida Cada um tem sua chance de acerto E sua defesa Esses bichos aqui são bem ruins de defesa, pelo jeito Cara, não precisa matar por causa de vida Não, vocês tão tirando dado alto, velho Dezessete, vinte Não deu pra matar por um de vida Olha aqui, ó A missionária tá aqui, ó Tá vendo? Que nem ele falou Eu tô rolando dado alto É um dado de vinte lados Que eu rolei nove E eu somei onze Aí o bicho anda Utiliza O ataque dele Agora vem o bichão lá Que tava surpreso Aí ele não agiu nesse turno E agora vez do outro É como se fosse um Battle Brother Só que O W alumni überhaupt Ouvir É verdade Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pris Tá vendo? Ó Bine Ele Deve aqui. Meu urso? É. Ah, solta aí a Relâmpago, depois eu volto ele. Vou tentar não pegar ele, pegar os dois, deixa eu ir aqui, calma. É, eles tão voando, acho que dá. Cara, que... Bom, eu tô mirando neles, teoricamente não tá pegando em você não. Calma, mulher. Tô fazendo um negócio aqui, caçamba. Tomara que não acerte o urso. Não acertei ninguém, no caso, né? Eu falei que podia acertar o urso. Cara, pra mim tava pegando esses demônios. 20 horas de curso, boa. Ele até andado pra cá também, né? Eu fui meio tonto, na real. Olha lá, o álcool. Não é. É o enjôo do teletransporte. Uhum. Deve ser. Que raiva. Poderia ter feito isso também. Que raiva. Ah, você ainda está na luta, meu amigo. Aranha e Igne? Onde você me chamou a aranha, velho? Ah, em chamas por aranha e Igne. Cara, eu não tô vendo nenhuma aranha. Então, mas olha o status da Mega ali, do fogo. Ah, pois então... Os caras aproveitaram, os caras aproveitaram o debuff, entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. A imagem tá travando da live, eu acho. Pera aí. Realmente ganhou níveis em monge bêbado. Deve ser, velho. Eu tive que iniciar a live aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pessoal. Acho que tava travando mesmo. Não é? Você vai machucar o resto. Seu bicho tem essa bordinha na vida do golet de velho é porque ele é um 1h do nosso level. então tá fluindo agora pessoal eu é que eu tava grava tipo eu gravo no 60 fps quando eu tô offline eu esqueci de mudar mesmo é o meu é o bicho fez o que é nada nada ou talvez ele não passe aqui ó e não sabe de ser escada e é o monge bêbado é engraçado pode redirecionar os ataques inimigos deve vim sair como subclasse mas eu duvido que você funcione no quesito gameplay eu acho é o monge bêbado um dos melhores personagens para você jogar e ele é muito bom ele tem um ataque aqui é o você viu tanto dano 54 dano cara e ele tem um ataque chamado investida bêbada da investida torto é tipo ele faz curva na investida e veio a águia em essa águia é braba olá missionário ele é gruida entendeu aí os gruídos eles podem se transformar em outros bichinhos só e sem fazer minha vida ou convocar outras criaturas tacar imagens na natureza de pensar em vasca aqui tudo mais sabe é mas isso ainda dá não foi a pop usar é só da primeira vez isso aquilo ali só dava slogan né né depois de dar dano é só slogan eu vou ser um bom um bom matheus ou não vai lá vou interpretar em que era o bônus de interpretação é mas como 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 eu não vou chegar e nem tem vida esse bicho a gente preocupado porque é ele tem 15 pelo menos o que é isso aí sabe hein e aí e aí sangra eu entendi olha o tanto de dano eita porra agora que tá voando o cara vomitou na gente você é imune a veneno com o matheus não há vômito você não tá mudando cara ele é é imune a veneno mesmo ah por causa do colar dele bom eu não sei o que que vai ter pra frente né foi triste duvido de uma coisa é um raio de graça caramba z9 errei você viu é um golem né velho tem que ter c.a. pelo menos duvido se dá uma bicada nesse ferro aí foi lá ó poxa toma e foi a puta da bic caramba compreensível tem um bom dia amigos agora compreensível apenas acertou um deck que quebrou teu bico é eu tô bem aqui né puta que azar hein importante que vocês virarem malzinho e dão um ataque e se der errado você tem eles agora o que é que o bug da meca tá aparecendo feedback e additional support olha lá coisa é deve ter tido alguma atualização e a gente não teve teve várias atualizações enquanto a gente tá jogando essa campanha já faz meses toma lido oi 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 a arma né oi oi vinte acerta 19 não então a CA dele é vinte boa ele vai doido tá pois então pois então é que ela tá tomando metade do dano então Mas também ele tá com vantagem Ué, por que que o perfurante Desse deu dano? Só é mágica, eu acho Ah, é verdade, é minha mágica Assim, não que a arma do Druid não seja, né? É dano natural, mas não é um dano comum Então, a arma natural do Druid É mágica sempre, não é? Nem a pau que você... Nossa, Zang O que eu posso fazer aqui? Um gênio, né? É o melhor Druid Que eu já vi Cara, esse Druid é patético, velho Será que tem algum mod que você pode trocar agora? Natura Honjo Malmys Ora, ora Zang, ele é um golem de ferro Eu não tenho opção, velho Eu vou fazer com que ele socai, velho É Realmente não é uma opção O que é de só tristeza Cuidado O que é isso? A 我etitoc O Meg morreu Ninguém se importa, velho Opa, tô aqui Assopra, assopra 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 Megra do lujo Mec, quer que eu apague isso aí? Tem uma chuva de graniza aqui Ela vai morrer, velho Ela vai morrer, velho Ela vai morrer muitos Falta muito? Duração um minuto. Cura ela, cura ela. Eu vou me lembrar disso. Meu Deus, ela não para de tomar dano. É um minuto, um minuto. Tá, acho que agora não morre mais. Boa. Acabou, acabou. Ó, tem um baú ali. Vamos pegar o baú. O que é esse orbe aqui? Acender luz. Esses orbes só jogar um cintilar que ele... Virar uma tocha. Ó, tem outro baú aqui, ó. Eu abri um. E a mag ou outro. Aqui tem varinha preparada, lança preparada e adaga. Muitas coisas preparadas aí também, Mag? Explore o palácio e informe o Rasdruble. Tá, tem aqui e tem pra cá, ó. Vamos abrir essa porta. Opa, o que é esse negócio aqui? Eu volto por aqui primeiro. Parece ser um portal. Eu também volto por ali. Bora. Bora, time. Amor. Vê se ele tá fechado. Tá. Tá frio, né? Não é possível. Deve ter um daqueles dispositivos de novo por aqui. Boa noite. Será que não é aqui que abre? Esse negócio aqui? Esse aqui é diferente das outras. Embora tenha uma aqui também. Aqui em cima? Acho que não. Esse aqui é só luz, eu acho. Aí dá pra interagir? Não, só apaga. Deixa eu tentar, peraí. É, realmente... A não ser que a gente tenha... Peraí. Eu tenho uma magiazinha desse ventilar. É, vamos pro outro lado lá. Peraí. Vai que abrindo essas duas aqui não libera. Não. Vamos por aqui. Ó, tem uma caixa aqui. Mag já deve ter pego, né? Acho que não tem mais nada e é só informar o cara lá. Ninguém pegou uma chave nem nada? Falou aí, Frito. Boa noite. Falou aí, Frito. Não. O que que tem nessa caixa aqui? Nada. Um lugarzinho bonitinho que não tem nada dentro. Ah, a gente tem que se juntar e informar o cara lá. Sim. Gratiluz. Credo. Todos no quadrado, por favor. Cada um no? No seu não. Todo mundo mesmo. É um quadrado grande. Cabe todo mundo. É um quadradão? Sim. Boa. É normal já nem começar a trabalhar e querer férias? Ai, você tá de sacanagem, Zanir. Porra. Ah, velho. Ah, cara. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Parabéns. Eu queria que eu me patrocinasse pra jogar RPG e ganhar por isso. A gente tá tentando, né? Mas... Aparentemente é difícil. Não é não? Pois é. É... O que a gente faz na vida é falar com esse cara, velho. Sim. A gente vai falar de por ele. Oh, você sabia que aqui do lado da tua... Da tua... Da teu acampamento? Tinha um monte de bicho. Coutinho. Você está terminando? Sim. O lugar está agora seguro. É full of stuff left behind by this wizard. You'll love it. There's one door that we couldn't open. So there's no way to know what's on the other side. Nós deveríamos ir. Muito obrigado. Stay in the light. Vamos lá. Bracelete da Tormenta? Resistência do ano elétrico. Dano reduzido pela metade. Isso não parece ser muito importante agora, né? Acho que não. Mesmo porque a gente tem que vincular, então não adianta nada fazer. Pô, a varinha de espinhos tem que ter que vincular. É muita sacanagem, velho. Varinha vinculada é muita sacanagem. Tipo, a varinha já é um bagulho que você vai usar pra não ter que ficar vinculando. É tipo uma magia que você tem ali como se fosse um pergaminho. Se o pergaminho não tem que vincular, por que a varinha tem que vincular? Muito nada a ver, velho. Vamos pegar ela. Calma, calma. Tá pensando na morda, mas eu ia errar lá. Ah, o amigo. O que faz com o Lucas? Tá de dia, viu? O que é? O cara aqui. O que ele tá fazendo? Tá com uma espada de tocha, velho? Ué? Ué? É isso aí. Simples assim. Você precisa de dúvidas de alimento. Caralho, a gente tá pobre de alimento, velho. Caraca, o cara vende ração aqui? É que a gente não tá viajando mais, né? Tamo só... Só, tipo, em um lugar paradinho, né? Esse grupo já foi melhor, viu? Sim. Ah, você tá aqui, mulher? Onde tá o peso do Matheus? Passa pra ele. Passe, passe para o Matheus. Agora... A Mimir? Não, eu tô ligado, Megan. Mas também é magia de concentração. O Duido não tem um segundo de paz. A renovação. O que? Vai, eu tô ligado aqui. Fala com o Rasdor. Puta merda, a gente só fala com esse cara, velho. Cara, a gente optou por... Ô, vamos ver esse negócio dos catadores aqui? Aperta lá. Mas acho que é você que seleciona depois Não, mas não precisa selecionar, é só o Duflashar mesmo É, ó, viu, você que seleciona agora Mano, é muito dinheiro É muita grana, muita grana O que tem de bom aí? Nada Tá, mas por que tá tudo tão caro? Ó, 1300, cara É por causa dos item mágico ali, o Priapto da Vida e a Pena da Sorte Não, a gente já tem esse colar, Mag Já temos tudo 1160, é open dinheiro nesse jogo aqui É open grana mesmo, a gente tem 14 mil, cara Obrigado por vir, meus amigos Quais anos você tem de bom? As coisas estão se acertando na vália E Oranetes pareceu bastante assustado Bem, sim, ele não gosta de novo comércio, aparentemente Nós encontramos um bairro muito protegido, profundo nas ruas Oranetes' best troops estão estacionados lá Segundo nossos contatos na cidade É onde ele conduz seus experimentos mais segredos Vamos lá É hora de ter algumas respostas Achei interessante essa missão, hein? A questão de se nosso querido Lord Protector É realmente um protector Ou algo mais sinistro A Forge está com você Nós vamos tomar todas as bênçãos que podemos conseguir Hum... É, vamos fazer a side primeiro Porque acho que depois vai falhar Pois então Lá para a cidade complexo Vamos Ué O cara não sabe nem apertar, mas... Faz tempo que eu não jogo, né? Ué, suas relações com a facção A Rebelião Menos 100 para menos 70 Por quê? Aparentemente tinha um espião da Rebelião Vendo a gente aqui dormindo É, realmente eles dormiram muito bem Adiciona 30 de relação É tipo os pontos da Grifinória É Adicionem 5 pontos para a Grifinória Solceirinha está na frente por 200 pontos Mas por existir Harry Potter ganhou 200 pontos 205 pontos, né? Porque Harry Potter... Pô, a área da colheita Peraí É a Caça às Bruxas e Verdade Cruel Deixa eu achar aí Tem que ter calma nessa hora Vamos para onde? Caça às Bruxas é na cidade Tá, vamos na cidade antes Entregar a Caça às Bruxas A Verdade Cruel é lá longe Instalações Secretas Muito bom, né, missionário? Vamos na cidade, eu acho Que entregar Das Bruxinhas Tá do lado? Por existir Ganha muitos pontos Então, porra Ih, rapaz Caralho Pô, tem um bicho ali Senhor das... Ah, a gente lutou contra todos Eu acho Já, já Mas caralho, é muita gente É muito bicho? Você precisa ver os zumbis No encounter, meu Real O... O meu irmão falava, tipo Nos RPG Que assim Quando você está viajando Level mais alto Os encontros pequenos Você nem considerava Mais como ND, né? Então, tipo Ah, apareceram 10 zumbis E você é tudo level 10 Obviamente que você não vai ter Nenhum nível de dificuldade Então ele falava Ah, vocês viajaram tanto tempo Que vocês tiveram vários Encontros Mas todos eles Bem De boa Por isso que só vem Nesses jogos Tipo Uns encontros Um pouquinho mais Pesado É, eu não vou fazer isso Que seu irmão faz Eu vou jogar encontros Um bom kill, como eles dizem E morreu, né? Ah, meio que vai quebrar Todos os hereges devem ser Capturados Por que os hereges? Ideia de queimar hereges? Olha o cara Mandando um Deus Vult Aqui no meu chat, Zang Fala aí Por quê? Ué Ele do nada Falou que quer queimar os hereges Praticamente Mandou um Deus Vult Tem um negócio muito bom Lá no Tormenta Que eu tava procurando Como que eu vou fazer Uma esfera ficar parecida Com o Warhammer, né? Que eles são conhecidos Por fazer emboscada brutal E depois Que a pancadaria Come e solta Aí tem um tributo Que é emboscar Que eles fazem Na primeiro turno Duas ações padrão Então eles podem atacar duas vezes O cara que tá falando No meu chat Se chama Missionário da Baleia Ele falou dos hereges Serem capturados E depois ele falou Para no final Ou aceitarem A maravilhosa baleia Ou queimarem No fundo do mar O que você acha sobre isso? Pois então, né? Deve ser aquela fogueira Do episódio do Bob Esponja Lá Que eles aceitam É, no Bob Esponja Dá pra queimar No fundo do mar Tá, porra Eu botei a árvore, velho Caramba Meu Deus Cara O cara deu 29 de dano No esqueleto O cara derrubou a árvore Eu tô mais precisando O cara matou o esqueleto Matou o amigo dele Quem que faz isso? O esqueleto Que não tem amigos Obviamente Olha o tanto de buff Que tá, Lu Lentidão Frio E vulnerabilidade Imprudente Tô dando fora daqui Tá ligado Minha irmã Tá ficando feio Ficar juntinho Pior que eu perdi Só 9 de vida 9, sei lá Quanto Tô com preguiça 9 com 5 14 Boa Cê tá escutando isso amor Tá perfeito Tá muito bom É o vinha É o vinha Meg, eu não queria te assustar Mas tem umas mãos Puxando seu pé Ah, umas mãos Puxando seu pé O que é? Dreno de vida O cara nem perdeu o vinho Quem tá drenando? Ah, foi um golpe Pergunta, Zang Essa pergunta é boa Se um morto-vivo Grena a vida De alguém Ele ganha a vida Ele fica Ao invés de ser morto-vivo Ele fica vivo-morto E ele não perderia vida Ao grenar a vida De alguém? Não sei Se ele tá grenando a vida Ele tá grenando positivo E ele é tipo Negativo Certo? Mas se ele não consegue Fazer uma conversão ali Ele tem um Transformador de vida É, se ele tá grenando vida É dano necrótico Tá grenando necrótico Sim Então, tudo bem pra ele É Faz um pouco de sentido Tá, aqui do lado Tem um Senhor dos almas penais Senhor dos almas penais Você é maluco! Você é maluco! Você é maluco! Aí que te pegam na matemática Fale, Lu, fale Menos com mais é E aí? É isso que você tá querendo dizer? Não é assim que a matemática é É o amigo do meu amigo É meu amigo Amigo do meu inimigo É meu inimigo O inimigo do meu inimigo É meu amigo É assim que você decora Entendi Mano, por que que eu dei só um ataque? Eu tô com lentidão? Tô Tá Putz Cara, nem vou usar o surto de ação Porque vai dar só mais um, né? Um guarda pro outro rapaz ali É Se ele é negativo e grana positivo Menos com mais é menos Sim, exato Ele deveria perder dinheiro Perder vida E dinheiro Não, vai jogar justamente ponto, cara Por que? Porque ele tá jogando negativo E puxando positivo Menos com menos é Ou, menos com mais é menos Ele tá ganhando menos Que é o que a gente acabou de falar Faz sentido Ele puxa uma energia necrótica Uma energia positiva Só que pra ele é bem necrótico É Faz um pouco de sentido Não Zang Lobos Deveriam ter bônus contra ossos? Oxi Oxi O cara Deu uma Uma quedinha ali, né? Que que você acha? Esqueleto contra lobo Tinha que pegar um bônus, não tinha? É, tinha De fato Ah, eu nem vi esse cara aqui Tá, tô com vontade de matar esses Esqueleto vomitando É novo pra mim Tem um bicho Pegando meu pé aqui É então Você queria te assustar aí também Mas Cara, dada a situação que a gente tava Eu não estaria nem preocupado Com esse bicho puxando meu pé Eu estaria preocupado Com todo um pântano E pântano é um negócio Que me dá um certo cagaço Essas águas turvas Do rio Amazonas Ixi, nada aí Não Fraqueza É raio de enfraquecimento Que ele usou? É Nossa, que paia Estunado? Deixa eu conjurar Uma magia muito boa Deixa eu pensar Eu acho que não tem Essa daqui é a melhor Isso daqui dá muito dano E é uma magia muito boa Com o Giminada Tá nesse daqui Cinquenta e três de dano Cara Cinquenta e três de dano É muito dano Não, eu acho que eu tô doido Toma Tá, aquele cara lá vai morrer Agora a pergunta que você deveria fazer É a seguinte Se você matou um morto Não Essa eu não respondo Nossa Eu não vi esse cara aqui Eu também tinha visto Acho que esse cara tá invisível pra gente Pra gente Tipo Se você matou um morto Como é que ele fica depois? Cara, ele fica um morto vivo Ele é um morto-morto-vivo? Não, ele é um morto-vivo-morto Faz sentido pra você? Não, não De certo Vou perguntar pra Tatiana Tatiana Se você Mata Uma criatura morta-viva O que que ela fica? Morto-vivo Tipo um zumbi Ele é um morto-vivo Se você mata ele O que que ele vira? Se você já matou Ele é a primeira vez Um zumbi? Hã? Da segunda É difícil Não, mas não tem a primeira Não, você tem que falar Que não tem a primeira vez Não, não, não Pera aí Ele já é um morto-vivo Ele já é um morto-vivo Tá andando numa floresta Parece um morto-vivo Um esqueleto E você mata ele O que que ele é? O que que ele é? Ele é um morto-vivo Mas você matou um morto-vivo O que que ele vira? Um morto-morto-vivo Ou um morto-vivo-morto O que que é isso? Mas agora que nem a Maggie falou ali Se menos com menos é mais Morto com morto é vivo Tá É Justo Então quando você mata o morto-vivo Ele fica vivo? Então Exatamente O Zang acabou de falar Então se você mata o morto-vivo Ele fica vivo Só que morto Eu vou te mais Morto Meu deus do céu Não Morto Menos Os canais diferentes Fica Fica Isso E aí Fica vivo Ele fica vivo. Vou mandar outra polêmica aqui sobre mortos e vios. Se você causar dano no esqueleto ou zumbi curando ele... Isso é verdade. Se você cura até ele morrer, ele volta a vida? Cara, é uma boa ideia. Só questionamentos filosóficos aqui. Se você usar, tipo, ressuscitar num morto-vivo. Cara, você buga o sistema. Vira um morto-morto. Não, não tem como virar um morto-morto. Ele vira um morto-vivo-morto. Mata esses dois aí, vai. Vou matar, vou matar. Desculpa, não consigo matar os dois, eu acho. Tem mais a de gelo aí? Não tem. A de gelo eu tenho. Não consigo matar os dois da esquerda ali. Solastra e vio Malmis. Desculpa, não sei nem da onde. Oxi, o Bito espancou de magia aí, velho. Eu tava olhando pra Tati. Enquanto discutia sobre morto-vivo. Sim. Velho, eu não consigo pular lá, velho. Parado, eu consigo chegar lá no cara. Viu! Cara, esse anão pula muito. De full place? Surt, pessoal. Você matou um morto. Virou um morto-morto. Ah, sei lá, cara. Tem aquela outra também muito boa. Se um zumbi morde um vampiro... Quem vira o quê? Cara... Porque se o zumbi morde, ele vira um morto-vivo. Se o vampiro morde, ele vira um vampiro. Boa noite. Eu acho que não. Eu acho que o vampiro já é morto. E ele vai ser morto pro zumbi? Os mortos-vivos, tipo, do D&D, do RPG, eles não transmitem isso, né? Não é tipo... Não é tipo o zumbi do... Do Walking Dead, do Guerra Mundialzinha e tal. Estamos mais na causa do The Walking Dead. Tá, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema. Se um vampiro morre, o morto-vivo... É óbvio que ele morre, né? Porque ele... Ele tomou o sangue morto. E ele não pode fazer isso. Ok. Certo? É... Gente, tem uma má notícia. Qual que é a má notícia? Vocês tão vendo o último inimigo? Ah, tá, tá vendo. Tá, mas... Se o morto-vivo é negativo e ele morre, que... Morre pra ele também é negativo. Logo, negativo pro negativo é positivo. Que é o oposto do estado do morto-vivo. Logo, ele deixa de existir porque as... Aquilo de cabeça... Se... Anulam. Se é zumbi por vírus, não funciona em vampiros. Então não adianta porque vampiros não tem circulação. Não, não é bem assim. Ou talvez seja. Acho que a gente tem que chamar um vampiro pra explicar melhor isso aí. Muitas indagações nessa luta, hein? Muitas. Que número. Esses universos mágicos, né? A gente ficou mais tempo indagando do que lutando, na verdade, né? Nada que presta. Aqui. Ah, esqueci. Pega lá, pera. Ih, água tuba. Cara, não sei, velho. A água fica no meu ombro, mano. Que agonia. Olha lá. Um pingente de pera preciosa. Com certeza isso é mágico. Diadema da explosão. Peguei aqui. Poção de velocidade. Vou girar raia ardente e uma carga, lixo. Ele deixa de existir porque as duas se anulam. Lu, então você tá querendo dizer que se você mata um morto vivo... Ele desaparece? Tanto bug na matriz que dá é o que deveria acontecer. E aí, cadê? Interante. Ué. Se é zumbi por vírus, não funciona em vampiro. Porque ele não tem circulação. Pode ser. Se ele não tem circulação, por que ele bebe sangue? Porque é o alimento. Não circula. Mas como é que ele manda o alimento pra onde deve se alimentar se não tem circulação? Cara, você tá questionando um vampiro. Sim. Tipo... Ele tem um tubinho. Ele tem um tubinho que leva pro estômago. Porra, eu não sabia que... Ai, é foda. Vampiros tem sistema digestivo? Cara... Cara, seres são humanos transformados. Não é? Eles são seres humanoides. Certo. Mamíferos, porque vampiros reproduzem. Certo? Não, porque eles botam ovo. Quê? Não botam ovo? Onde que vampiro botar ovo, véi? Tá morto. Nem morcego botar ovo. Nem morcego botar ovo. Nem morcego botar ovo. Depende, peraí, peraí, peraí. Vamos conceituar vampiro, então. Vampiro é um morto-vivo? Sim. Ótimo. Tamo começando bem. Vampiro é muito bom. Então, um vampiro pode transformar um humano num vampiro. Mordendo. Subendo sangue nele. Mas ele escolhe, ele escolhe. Isso é uma reprodução de um jeito que é esse tipo de reprodução. Ok. Na verdade, você não tá se reproduzindo. Você está infectando outras pessoas. A reprodução do vampiro é feita por ovos, não é? Não. Você já viu uma vampira grávida? Já. Crepúsculo. Não, não, não. Crepúsculo. Ah, não. Eu vou sair desse carro. Eu vou sair. O cara me mete um crepúsculo. Não. Eu vou sair daqui, cara. Eu vou sair daqui. O cara me mete um crepúsculo. Do nada. Do nada. Não. Não pode ser. Você me perguntou se eu já vi. Eu falei assim. E dei a referência. Eu tô perguntando sério. Não. É sério. Aquilo lá é piada. Aquilo lá é piada. Eu vou sair desse carro aqui. Cara, vale. É meu filho, velho. Então, eu vou falar com esse homem aqui. Ai, velho. Perdi tudo. Não, não. Você meteu um crepúsculo no meio. O cara achou que ia me refutar e foi refutar. Isso é para você. Não, mas você refutou o negócio aqui. Você o revendou. Eu não sei como agradecer. Obrigado. Pegue isso. Por favor. O que é isso? Um pão? Ué? A torta da mãe? É um turbante? Que que é esse negócio aí? Oie! 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 O que é essa mensageira útil? Foi para quem? Foi para você? Para mim. Alguém está sem bolsa? Eu coloquei em mim. Bolsa. Não, tem uma mochila. Não, coloca aí para o Matheus aqui que está carregando tudo. Eu acho que fica melhor para ele. Tem que vincular, será? Não. Não, ele tem uma mochila aqui. Não, mas essa é a padrão. Vai aumentar a carga. A carga 1.8. Tá bom, né? Tá, e aqui não tem mais nada pra fazer nessa cidade Cadê? Mandou outro questionamento Se o vampiro só beber em líquido, então eles não cagam? Não, não faz sentido isso Mas você já viu um bom vampiro na banheira? Ah, tem aqui, ó, vamos lá Nem no Crepúsculo tem O que tem que falar com esse vando? Vando? Aqui, ó, o vando Ah, era aquela guilda super secreta Gente, eu acho que a porta aqui tá Não, não tá Peraí, tem muita coisa aqui Tudo filósofos da teoria de quem usa X Porque não se garante no X Ué, quem usa arma não se garante no soco Faz sentido A essência que faz ficar morto-vivo Se anula até ele virar um cadáver Eu achei meio ruim essa teoria, Lu Se o morto-vivo morre, ele vira um morto-morto Não, ele vira um morto-vivo-morto Tá, a Maggie tentou refutar o Crepúsculo Porque a Bella estava grávida Mas ela estava humana Concordo Só que durante a gravidez Ela se foi transformada no vampiro Então é o vampiro grávido Vampiro é morto-vivo Porque não tem o batimento-cartil Só começou errado Porque ela me perguntou se se reproduz O que é isso? Méssaya smiles upon us. My friends, I had an interesting visit. Praetow. Our Lady of Luck has granted me a vision. Unworthy as I am, she favoured me. And what was this vision about? I saw a cave near the Forge Camp, where you first met Samco Flint. Within, there is an abandoned sanctuary where Méssaya was worshipped long ago. So, go there, and clear the way for me. So, you need bodyguards? Yes. Given that your life is in the balance, and it seems you really need us... Fine. I know what you're going to ask. Yes. I am Marin Ving. I was starting to think you were just a Fable. Or a Sorak. Oh, please. So, let's make a deal. Help me rid this valley of Orinettis, and I'll go back to Mazgarth with you. As the new ruler of the valley. Sounds like you want diplomatic immunity or something. Well, our dear princess wouldn't arrest the leader of a neighboring sovereign state. Not in time of war. We could just take you back by force. But, you won't. I'll go out. Hmm... Oh, you won't. Oh, yes, yes. Nissai is laughing at me now. Então, né? E aí? Luta? Quem tava procurando ele mesmo? Cara, lembra que a gente foi... Nossa, no começo do jogo, na real, né? Tá fudente porque... A gente nem conseguiu descansar. Não deu descanso de novo, não. Não tem problema. Eu confio no nosso potencial. Tá com 3 de vida? Não, o urso... Coitado. Ó, ele descalando! Meteu o pé, meu. Deixa ele, tá morrendo. Meteu o pé, o urso. É, eu tô com nada de vida. Nossa, toca com a Frame. Nosso inimigo agora. Cara, do nada, nós conseguimos ser inimigos de todos. Eita, o problema dele, acho que era a própria Forja mesmo. Que falou pra gente achar ele no começo. Hum... Deixa eu ver. Invisibilidade. Uau, ela realmente está invisível. Sim. Morra, Wano. Morra, Wano. Você vai morrer como o resto. Morra, Wano. Hum... Agora vai morrer, Wano. Hum... Mas eu uso um surto. Ih, não tenho? É, não teve descanso? Não, não tem. Não pesquisando. Não, não é. Não, não tem. Você vai morrer de qualquer forma. Heo! Cara eu não sei, eu estou mais invisível. O primeiro vampiro, desempregado por o próprio Cain. Teve o primeiro vampiro e depois o segundo, a terceira geração, em que os vampiros começaram a se proliferar. Os vampiros atuais estão com sangue tão divina que praticamente não tem poder. Eles são praticamente humanos, mas fracos. Tá, mas como é que eles reproduzem? Tem uma missão que falhou, nossa. Toma. Nas profundezas. Nas profundezas? Tem muita missão que dá pra falhar, que é muita facção, né? É. Cain é o primeiro lobisomem. Eu acho que Cain é o primeiro amaldiçoado, né, Lua? E ele carrega com ele todas as maldições, tipo... De ser vampiro, lobisomem e tudo mais, não é não? Que Cain que vocês estão falando? Cain é Abel. Tem isso na bíblia? Eu não me engano. Eu não sabia que era tão interessante assim, vamos começar a ler. Não, não tem essa prada na bíblia. E Cain virou um vampiro. Caralho! Take that! Oxi. Mas essa é a ideia, pô. Mas, tipo, a parada de Cain ser o primeiro amaldiçoado e tudo mais, acho que pode ser até meio justo. O que me deixa tranquilo com essa campanha aqui é que se a gente matar todo mundo, a gente não ter caído ninguém. Porque tá todo mundo... Sim. Faz sentido. Você não está mais invisível. Pois então, eu não consigo andar lá, bater... Ué! Nem vi o cara morrendo. Eu matei, velho. Falei que ia matar. O cara não confia, né, velho? Então vamos arrepiar esse cara aqui. É muito bom, porque a gente chegou no lugar, o cara tinha outro nome, o cara é procurado, aí ele fala o nome verdadeiro dele. E a gente falou, se ninguém perguntar, velho, eu morro. Um foco abaixo. É mais ou menos isso. O cara é que eu sou esse cara aí que tá sendo procurado, aí? Esse mesmo, famoso. E do nada o cara morre, né? Tipo isso. Natura Honjo! Malmese! Ah, efa. Aí é complicado, hein? Eu tentei, amigos. Agora eu vou pagar por isso. Ó, esse dano que você tomou, de quatro... Opa! Foi por conta do Zang. Foi sim, o dano de quatro que você tomou foi por conta do Zang. O urso olhando a paisagem. É, ele tá curtindo, né? É isso que deixei fazer nesse jogo só. Queria muito saber como é que os outros acompanham o animal, porque o urso não é horrível. Eu venho de novo. Cara, a gente simplesmente acabou com a máscara. Ah! Podemos ter chamado de antivax agora. Quantos dedos você vê? Ganhei uma conquista aqui. Deixa eu ver a conquista, peraí. Oiê, oiê. Mate 20 inimigos com dano de concussão em uma só campanha. Peixe. Muito obrigado pelo peixe. Cadê? Roupas nobres. Adaga magnífica. Vamos descansar que a gente subiu de level. Peraí, peraí. Bela capa. Tá, tem muita coisa boa aqui pra gente... Nossa, a gente matou os caras aqui. Vamos dormir na cama deles ainda. Todo mundo na mesma cama. É. Por favor, que a minha companhia animal fique forte, velho. Só isso que eu peço. Subir de nível. Boa time. Dor partilhada. Como reação, o dano causado ao druida ou ao espírito afim é partilhado igualmente entre os dois. Finalmente uma coisa interessante. Puta merda. Tuques de classe. Ué. Ó, magia empoderada. Todos os uns e dois enrolagens de danos são rolados novamente. Do tipo... Cara, isso aqui é muito forte, cara. Acelerada. Conjura uma magia de ação principal com uma ação bônus. Obrigo uma criatura a fazer um teste de resistência com desvantagem. Cara, magia empoderada. Com certeza. Beleza. Muito boa. Oh, yay. Oh, yay. Oh, yay. Oh, yay. Cruques de classe. Raio de fogo. Toque necrótico. Raio de gênero. Jato de veneno. Tá, vamos pegar raio de fogo. Esquecer magia. Acho que eu não tenho o que esquecer, não, velho. E agora a gente pode pegar uma magia. Não, tô bem. Torção mental. Você está pesada, magia. Tá, esse daqui eu acho que ele é... Vou pegar segurar monstro aqui. Já é bem interessante. Beleza. Agora o Matheus. Duelo. O que o Matheus está pegando? Arqueria, duelo, combate com armas? Boa pergunta. Duas armas, né? Deve ser. Duas mãos, na verdade. É, com duas... Pois é. Com armas grandes. Se rolar um ou dois de dano para um ataque com uma arma corpo a corpo ou empunhada com duas mãos, você pode rolar o dado novamente. Você precisará usar um novo resultado. Duas armas no escudo, ele não usa duas armas no escudo. É, com as mãos mesmo, com armas grandes. Não, não, não. É, com as mãos mesmo. Foi fácil. Tá, vamos... Vamos no mercador. Aqui não abre. Vamos... Aqui no carniceiro. Ver esses itens mágicos que a gente pegou. Nossa, cera de meu urso que está uma merda. Ô bicho ruim, velho. Para descrever a pressão na cor, não haverá mais dificuldades Se desse pra colocar no meio, eu não quero mais urso, quero colocar Será que não tem mod que faz isso? Só tem mod mapa esse jogo Que é o próprio que eles tem dentro do jogo Pronto que a gente vai agora? Eu vou... Identificar os itens mágicos Agora eu causo um D8 adicional de danos ataques Aqui não dá Brabo Tem que vir no loja Proventurinha Passou o machado Tô com uma espada aqui Esse é isso Tá, detetar magia Ah Identificar Eu não tô com um machado não, Maggie Malho magnífico Malho mais um Ah tá aqui Adaga magnífica Adaga mais dois E o manto Capa de proteção Oiê, Oiê Oiê, Oiê Adaga magnífica Adaga mais dois Aqui eu não tenho nada, vocês tem alguma coisa mágica aí com vocês? Nada que eu queira equipar Calma aí que mandaram a aula dos apps ou que a gente ouvi rapidinho Tá bom Calma aí Capa de proteção, mais um em todos os testes de resistência, mais um de CA Adaga mais dois eu posso colocar na Sable Ela usa a daga Qual item, Meg? Capa de proteção, mais um em outros Cidadãos Que D Volume Liber Poder 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 a nossa voz não é só que eu posso passar isso aqui para o matéus cadê ó essa valinha da marco a gente não vai usar o arco-lombos para acordar o Messias Oiê 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 Por ordem do protetor Lorde, todas as pessoas que desculpem a renunciar a Ndeba ou membro de família por treino serão defendidos de treino eles mesmos, e punidos, de acordo com ele! Eu já larguei a mão de equipar a coisa, não tem nenhum escudo que presta, só o escudo que eu precisava agora Aí tem essa frescura de mão livre, não posso ficar usando arma Pois então, vou vender as coisas aqui que a gente não vai usar, porque olha, a capa de proteção tem que vincular, cara Vai ser perdido Tipo, esse negócio de vincular quebra bastante Pô, anel de proteção mais um tem que vincular Opa, essa mochila eu não vou vender, vou passar pra Sable Pingente de pedra preciosa, só vale dinheiro Tipo, ó, eu vou vender um par de uns negócios, 1.300 de grana, cara A gente tem 16 mil já Acho que já podemos ficar meio que de boa com isso, né A gente não tem nenhuma massa mágica, né Não Deixa eu passar a mochila pra Sable Ah, tem mochila, todo mundo tem mochila já? Hum, eu não Não Mas você não tem, pera Não, você tem mochila sim, mochila Tem a mochila padrão, 1.2 Então Aqui Acho que tem uma mochila É Tá, vocês estão apertando a ONU, onde é que você tá clicando, mulher? Tá, no mapa aqui A gente tem uma missão aqui? Não Acho que já podemos ir embora, né Ó, missões que nós temos Verdade Cruel Verdade Cruel na pesquisas mágicas, no complexo Ou a gente tem da Forja No palácio Não é o nome de novela isso aí Ó, nós temos dois, duas missões no complexo É, tem dois complexos e um complexo secreto, se é que é o mesmo Não, complexo de pesquisas mágicas, os dois E tem um complexo secreto que é dos prisioneiros ali Mas também é no complexo das pesquisas mágicas Será? Vamos tudo pro complexo, acho que sim Eu confio Eu confio Eu confio Me perdoem A gente acabou com a máscara e tá com a irmandade Não, a gente tá com a Forja, né A gente tá com a Forja Ué Ué Até quebrou o negócio da Forja, então? Eu não vi as relações, deixa eu ver se dá pra abrir aqui Vestiar relações Forja Você é membro fundamental da facção em parte da história deles É, ué É verdade, a gente acabou com a máscara e tá status de irmandade, é verdade Ué, peraí Se não tem ninguém pra falar que a gente é ruim Aí tá, a relação continua aqui que tá Ó, facções Olha lá a máscara, a irmandade A gente acabou de bater em todo mundo a máscara Meu Deus Iopo, a gente é feliz com todo mundo, menos com o domínio E a rebelião Então Quem que é principado de Mazgarf? Sei lá Verdade de Corel Os Prisioneiros da Renovação Rino Misterioso e qual missão? Como é que é? Um lugar misterioso Tá, a gente tem que ir no complexo de pesquisas mágicas Acho que é instalação secreta, tem três missões lá Aham, pode ser Eu vou te cagando isso de novo Eu vou te cagando isso de novo Muitos vampiros se referiram a seus próprios Como cainetas Em reconhecimento da sua origem Essa foi foda A facção é tão secreta que nem ele sabe o que acontece com os líderes Qual é a história da rebelião? Missionário Cara, essa campanha tá tão longa Mas tão longa Que eu não me recordo direito Não é nem dela ser longa É que é muito facção É muito facção Exato Cadê os dragões? Tem que saber o ponto de cada um Sei lá qual que é o ponto de cada um Tá, tem um ali Vocês querem primeiro no verde Ou no negro Um sopro desse aqui Eu lembro que é serviço do dragão negro Tá Vou usar um disparado e vir aqui Pra tentar Sofrer um sopro sozinho aqui Justo? Eu vou abraçar essa pedra e ficar quieto aqui Eu gostaria muito Mas muito De ficar quietinho aqui na minha Mas não vai dar, né? Só não ficar em linha reta aí É, ou pega um ou pega outro Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Principado é o povo que nos mandou pra cá Justo Ah, eu tenho um negócio Essa criatura é um monstro Não é um monstro É um dragão Monstro Deve usar Cara, eu quero saber se ele é um monstro Surprise Cara, eu vou mandar ali Um raio de enfraquecimento desse bicho O modelo do dragão desse jogo é tão bonitinho Ele é barrigudinho Que ódio, cara Que ódio Que ódio A pancinha Toma Fique fraquinho Falhou Ele ficou fraquinho Ele ficou fraquinho Ai, meu Deus Vai, dragão Ai, 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 ai Eu tô longe, eu tô longe Se me pegar tá errado Ai, ai, ai Cara, como Como me pegou aqui Fala ai Vou partilhar a minha dor Meu Deus Tá, gente Acabei de descobrir que o doido é pior que eu imaginava Por que? Eu tomei o dano na Zoe Ai eu partilhei o dano com o urso Ai agora eu posso partilhar o dano do urso com a Zoe de novo Aí o urso vai morrer Ou não Não, ok Igualou Achei que ia ficar no loop infinito aqui de dano Ah, cara, já era, morremos Morremos bonito, velho Morri Asa, velho Pô, nada a ver Eu, eu, eu tava aqui atrás da porra Olha essa árvore Essa pedra aqui, velho Como que eu tomei dano ali? Não, segurava não Não faz sentido Tem pro jogo que o sistema de cover ainda é muito estranho É só um jogo que eu tomei dano com o urso E eu sei quanto eu tomei dano aqui Cara, não, não Não, não Eu tomando dano aqui foi muito sacanagem, velho Nem para tirando dano com o urso Se eu segurar assim Só que a gente tava sem isso do combate Mas não era bem boscado Sim O Matheus não tinha um malho? A gente tava sem isso do combate meu deus cara não posso nem ver o inventário já estão clicando quem que tá clicando fala aí mas não muda muita coisa mais neles não é você tava olhando e me perdoe por ele né é perdoa você tá comentando nem cliquei em você e me perdoe por existir surto de ação morra dragão jovem é o segundo casal de dragão que a gente bate a gente ajuda o maior doente nada a ver eu tomar esse sopro por causa do malho da minha e lembra que ele tem uma chance de atordoar você que bateu agora a lhe já tava surpresa estou de volta duvido se matar os dois agora zangy relaxa amigo escolhe aí ar terra ou fogo cara ar não fogo 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 tem que ser né não sei terra acho que não matura conjo verime justo subidão servir aí velho me curar depois eu te curo assim aqui você tá com 15 de vida também aí né é complicado vai deixar eu morrer aqui eu deixei meu elemental aí ó é meu elemental toma um sopro tomo junto e morro só pra fogo no elemental de fogo ele somente morrer zangy se eu morro vira um morto mas não um morto vivo e vem algo me mata de novo que que no fim das contas eu sou um morto muito morto sei lá se eu perder a concentração elemental te ataca por isso que eu corri não ataca né será não não é só mais um dia normal na vida do devido pensa no dragão me batendo no dragão tu virou morto de verdade faz sentido não é nem morto muito morto é morto morto mesmo né se não é tão bom assim ele mental não é um fracassado o bicho está atordoado tá indo aonde amigo vai embora ele tá atacando por cima ele aprendeu no ele aprendeu nos livros de sanzu ele tentando ler o livro ele carbonizando eu vou pegar esse livro sem palavras pra eu ler ele explode ali um sucesso e uma falha ainda não estou morto eu tomei morto um zumbi não vira um morto zumbi quando morre ele morre morre exato um zumbi não vira uma águia e vai lutar contra um dragão cara eu não sei cara mas isso não faz muito sentido pra mim um druida vira uma águia pra dar bicada no dragão por que não você vai morrer como o resto por que não zumbi? você tava vendo ontem eu dando mordida de tartaruga e urso coruja eu não ganhei a xp a sério? ah não ganhei ganhou velho levanta ai velho faz dormir ah to de banho aqui por que não vira um mosquito no mar do dragão de dengue? eu gosto muito bonitinha também e tal eu gostei uma coisa que eu não gostei dragões não gropam loot sem loot você tem que ver uma bosta completa só nem perco druida não pode ser que seja tristeza de classe do caralho eu acho que eu quero monge pior que druida é uma das minhas preferidas a druida do baldur's gate é bem mais forte que o daquilo com certeza o dragão deveria dar um monte de coisa, pelo menos escama de dragão né pelo menos pra fazer armadura essas coisas quando é um bicho que tem bastante escama ou alguma garra forte eu sempre coloco o mesmo que não tenha no livro que assim consegue tirar o loot dele é tipo, claro, com um teste de perícia alguma coisa isso mesmo é isso ontem eu deperei o escuro já eu tirei a cabeça dele, a pele e as garras bonitinho sim pô sou um perito no assunto você tava assistindo ontem, eu vi que seu nome tava lá eu assisti um eu assisti um pouco depois eu parei e fui assistir um filme com a ah, beleza com a senhora inclusive eu falei pra ela o que? não, eu vou deixar aqui pra dar aquela força, sabe? não esperava que você ia me julgar já tô jogando já eu queria ver aqui era a narração falando, não é, gente? então eu não vi se o mestre falou você viu tal coisa agora ele falou você não vê mais o que acontece, Zé? magia cara, você explica tudo com magia é? o universo tem maluco olha lá, agora dá pra ver, ó gente, tem uma planta aqui antes de ir aí cara, as plantas são perigosas cuidado ah, simplesmente caiu uma madeira no meio do rio e ninguém prestou atenção relaxa ó, tem mais uma ali, ó eu tenho quase certezas, Zé, hein? que em algum momento desse... dessa exploração cara, o cara tá morto aqui, eu acho, hein? vai ter coisa aqui, certeza ó, arqueiro aqui, ó cuidado aonde? aqui, ó o portão é pra cá tá, muita calma nessa hora por que que a gente tá puxando? é, vamos ver o outro lado aqui já não tem caminho aí, não se for pelo portão não dá pra pular aqui, não, né? não, não tem nenhum mapa aqui tem, ó ó, tem um portão aqui, ó ó, tem um cara ali arcanista do domínio 44 de vida eu tenho que tomar cuidado com o Matheus Matheus, ele não tem muito esconder e a armadura dele faz muito barulho acho que é aqui, ó pedra e escala pode ser o que seja tem coisa pra cá, eu acho, hein? tem que dar um save game da nossa infiltração top 10 infiltrações do Brasil aqui acho que isso daqui é feito pra quem não tem força, Lu acho que pode deixar pra lá ó, tem como escalar aqui também, ó tá vendo? opa ih, cara, ih, cara bota, bota, bota ih, mas o cara não tá muito afim de brigar não, brigou ah, brigou viu a lua era uma patrulha malditos patrulheiros ih, agora puxou a porra toda, será? acho que não não, não puxou a porra toda, não então acho que eu quero testar aqui mas eles estão longe, hein? deu revelar revelar ahn lobo atroz da onde esses lobos toque onde é que tem esses lobos? então tem um, você tá falando que é nosso mas eu não invoquei nada eu acho que é boa eu não invoquei nada vocês viram? eu acho que essa magia é muito ruim ela dá só um dano, cara ela dá dois, é concussão e frio ah, e só? não, mas quando é esqueleto dá o dobro de dano cara, esse martelo, ah, é malho destidor tá bugado esse malho das coisas, o combate que tá mais bugado o malho não é uma dessas que é aqueles lobos, certeza que não vai fazer nada não é possível, eu invoquei nada isso aqui é o Matheus não tem como ser entrado o lobo agora vira inimigo cara, esse lobo, ele pode ser um... sei lá, velho oxi tá, cadê? você tá aqui e você tá lá quando é que a gente vai pegar o outro lado, o outro lado? sei lá aqui, talvez pode ser desculpa por fazer uma pergunta burra oxi pô, tá arisco mais preocupado com os lobos mesmo se não bugar, tá bom cara, deixa eu... fazer aqui porém, nível 3 acho que não vai dar pra matar quem sabe ou não, né tá bom, então dá pra pegar bastante a ideia dos vampiros estilo vampiro a máscara com aquele mod de cicatriz que eu te falei todos os lords em uma só história é legal, missionário eu não joguei ainda na verdade eu queria ter jogado cicatriz na quinta é inimigo mesmo é inimigo de todos pelo jeito lobo atroz treinado o bizarro é que ele comecei como aliado nosso isso que é a pior parte mas você viu que ele ia tentar atacar o cara ali? pelo jeito sei lá pode ser que ele seja, tipo, neutro ele ataca tudo e todos daí o lobo ataca o lobo aí eu não sei mais o que falar ih, olha o cara ali nossa, fila-felechinho praticamente um atirador de elite esse daqui toque não fala o Matheus, hein bufio deixa eu lembrar qual que é aqui era pra aprimorar a magia? cada espaço de magia mais um alvo boa então calma dá pra buffar ele e o teu bicho força do touro nossa, cara, teu bicho ainda tem 53 de vida só e 11 de C.A. eu acho que eu quero terminar essa campanha eu não aguento mais esse dude tem estela de personagem que pariu tinha que ter um progão, ele precisa de reset vamos lá, essa abriu é uma merda quero mudar vamos ver quanto que ele vai somar nossa, bastante, hein mais 7 no dano não não achei que eu queria porque que estava a força dele mó não 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 Essa geminada 5, Nilson. Um pouco de luz é sempre bem-vindo. Eu não entendi esses lobos. Eu muito menos, eu sou druida. Justo. Será que eu consigo usar no lobo esse negócio? Deixa eu ver. Se não for concentração. Não é. Não é. Mente em chamas. Não. Tá. Beleza. 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 Quarto. Quanto que você tem de sabedoria? Não lembro. Não. Porque a CD. Só se você somar um de sabedoria. Aí fica ruim. É. Olha lá. Vai pro lenço. Olha o bicho piruleta. Pula. Pula daí por esse tronco aqui. Lá do meio. Vou deixar baixo não. né. Eu acho que eu devo deixar baixo. Eu acho que eu devo deixar baixo. Ui. Toma. 5 de dano arqueiro malvadinho. E deixa eu vir pra cá me defender. Meu urso não consegue. Ué. Gostaria. Eu não tava aparecendo um padrão lá em cima. Dá licença. Dá licença. O carro que ele tá pensando. Cara, esse urso escalando. Não pense que você poderia fazer isso. Vai vai vai. Pula. Pula. Então não dá lá. Pula. Ai daí vai acertar na lança ali em. Ai vai duro. Ah. Pula! Tô te enchendo o saco. Tá lá, vai roubar meu frego ainda. Falou a águia que não fala. É verdade. Ih, morreu. Tá, eu tô um pouco confuso com o que a gente tem que fazer aqui, na real. Chute a pedra. Chute a pedra é um bom... Gente, tem um arcanista lá em cima. Dá pra subir por aqui. Eu volto e a gente pega aquele arcanista. Tá virando pra cá. Eu não consigo startar, tô de forma de águia. Atira uma flecha, atira uma flecha. Ele vai ver. Ih, atira uma flecha. Ah cara, até eu achar... Até eu achar magia pra meter nele ali e tal. Mas eu falei a flecha. Ah cara, chamou todo mundo. Vocês ficam nem vendo, cara. Cadê os outros caras? Em algum lugar ao longo dessa muralha gigante. Nossa cara, tocou o sino. Eu tava pensando aqui. Esse arcanista tá muito estourado, né? Você não precisa ir pular aquilo? Caralho! 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 Nossa! Que coisa! Tacolhe fogo! Taca-lhe pau neste carinho Marcos! Caralho! Caralho! Coloque! Caralho! Take-le! Caralho! Quator 4! Caralho! Certo! Caralho! agora é minha hora de brilhar brilhe águia vai quer o barulho? é de novo ah não águia é boa espera ai vamos ver se a gente enxerga alguma coisa com meus olhos de águia Légolas o que seus olhos elfos veem cara eu não to vendo nada aqui vou usar disparado e tentar vir para cá eu vou para ali se der para andar para lá não vi nada vamos ver é com certeza estão ai mesmo quer dizer estão nessa região né não adianta aqui vai só para casa você consiga passar ai você atrapalha opa vimos um apareceu evapol lá o pior é como que a gente vai pegar esse cara você acertou ele sei se acerta quark você acerta magia me pergunte por que que eu fui camuflado ainda não sei esse é o nosso arcanismo sim se tiver igual se tiver igual os que a gente matou agora se tiver igual os que a gente matou agora olha não vou falar não mas está muito frio aqui é curitibano é é então está muito quente aqui não está quente ai não está friozinho também ué ué que curitibano você eu teria que ter falado aqui está mais frio ih caralho nossa meu de nossa esses eu estou esganiçando em a gaze loucamente para você sair dai eu vou dar uma força ai ué 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 esses soldados estão ficando com muita vida hein tá na mesma daquela mesma ficha dos outposts que a gente derrubou lá só está aumentando a quantidade um pouco eu acho ursinho blau blau vem até aqui você sente um leve incômodo ele atravessando ai de boa ele é espiritual então por isso se for em mim é vacilo se for em mim é vacilo tá bom a gente vai falar para o bicho é mais bamba aqui hahaha o bicho é espiritual e ele tem que escalar por que velho por que velho quero saber se mexer que nem um fantasma justo nossa muito justo meu deus do céu não posso fazer nada que ela fica clicando em mim cara mas parem pessoal parem por que velho cara que é um por que velho você ainda está na combate meu amigo Você não pode ser atordoado se estiver morto. O cara quer muito a Mega, por causa dos dados de vantagem, mas ainda bem que ela tem muita redução de dana. Caralho! 2x4! Complicado assim. Prova de novo! Caralho! Vazilha! 2x10 de dana. Iuhuu! Como é que é o barulhinho? É que ele pulou muito animado. É quando meu urso está em jogo com 11 TCI e os caras preferem tacar Mega. Realmente, só uma coisa explica. O bagulho da desvantagem é muito roubado. Mas é mesmo, né? Porque são dois dados, velho. Mas isso só funciona para a programação de jogo. Mesmo que o cara esteja com desvantagem, eu não focarei todos os ataques daquele cara porque eu sei que vou ganhar vantagem ali. Se eu quiser matar, eu perder. Velho, eu não tenho visão para esse arqueiro lá. Chega na bordinha. Nenhum dos dois, cara. Não tenho nem na bordinha desse daqui, ó. No lado de cima também não. Então vem para cá com a gente. Vou andar aqui e vou ficar... Pior que não vale nem a pena usar magia nele, na real. E olha o truque. Mua. Eu pensei que você poderia lutar! O Abadá? Ah, velho. F, rapaz, ganhou seu nome. F. Eu vou no arqueiro lá fora, né? Pois então, esse arqueiro lá fora vai dar problema. Eu não tenho visão dele. Mas daqui ele está atirando a gente. Você tem visão dele daqui? Não tenho, Pia. Não, daqui de onde a gente está. Ah, da onde vocês estão sim. O Mag também é uma peneira, né? É goleiraça de flecha. Vou cagar na cabeça dele. Não vai. Aí é complicado, hein. Vi de pássaro ainda quer tudo junto. É uma merda. O disparado do anão. Super disparado, olha. Olha os passinhos curtos. Vai, urso. Vai, urso. Voa também. Você viu que minha ága, apesar de ela ser uma ága, ela ignorou que não pode pisar, né? No meio. Aham, eu vi. E desviou a parada. Claramente dá para atacar se não tivesse que fazer isso. Sim. Nossa, Zang. Sabe onde acertou essa flecha, né? Sei. E essa? Também. Acho que você tem problemas aí. Tá de boa. Se eu voltar pelo menos estou do lado dele já. Ué, eu canso lá, hein? Ah, inclusive eu estava concentrado dentro da força de todos. Agora acabou. Eu sou um asno. Eu sou mais sete, velho. Eu também. Eu já tirei dois 4 seguidos um do outro. É ruim, né? É duro. O pior é que esse nível de partilhar o dano pro urso é muito bom, mas funciona uma vez por turno. Merda. E você precisa estar do lado dele? Não, eu partilhei a primeira flecha que ele deu. Mas, tipo, tinha que ser todo o dano, velho. Não só uma vez no turno. É, muito bom, na real. Muito bom mesmo. Mas eu não sei se conserta todo... Não, lógico que não, mas... Cara... Esse negócio tinha que ser desde o começo. Eu tenho um vínculo espiritual com ele. Faz sentido. Tem. Tem que ser level 9. Nossa, por que eu andei pra lá? Eu não sei, desculpa. Me perdoa. Foi um surto mesmo, pessoal. Meu Deus. Cara, foi um probleminha aqui que eu tive na comunicação do... Do mouse aqui. A gente tem dois ataques com essa porra. Nem dois ataques tem, né? Aí é foda. Ué? Você não deu ataque de oportunidade? Apareceu. Onde é que tá o cara? Ah, tá ali. Ele entrou no pré. Ué? Tá só o cockpit de samurai pra fora. Puta... Cara, eu não consigo fazer nada em lugar nenhum, Zang. Aí é bom, hein? Fica torcendo pra mim aí de longe. Parada pra cá. E depois eu tento, sei lá, quebrar essa rocha pra acertar o cara. Pelo visto, quando eu compartilho o dano, ele gasta a ação, que seria o ataque de oportunidade. Eu acho que foi isso. Que merda, velho. Meu amigo. Zang, nada é tão ruim que não possa piorar. Ah, pode. Na vida do Druid é tudo uma surpresa. Todo dia é segunda-feira pro Druid. Aí é complicado. Quero saber como é que você vai bicar esse cara aí. O que? Cabeça aí pra fora, ó. Ué? No olho? No olho é deck. Justo. Tome. O que que eu faço com o Mateus, cara? Só faço turno, vejo que eu mato. Justo. Patético. Boa. Boa, time. E o cara subiu uma naga aí, foda, né? Sim. A Mega é complicada mesmo. Tem muitas coisas pra gente fazer aqui. Calma aí. Muitos dinheiros. Eu consigo voar. Eu consigo voar. Eu consigo voar. Cara, olha o tanto de grana. Caralho o tanto de grana. Caralho. Como é que o Maio fica cautela? Poeta ali embaixo Que poeta Acho que o poeta é a porta Ah é, tá, é a porta mesmo Min ser águia Min não saberá abrir portas Criatura inteligente Abre a porta aí Por que que vocês estão Camuflados depois de Ter matado todo mundo Abre a porta Abre essa daqui também, meu peixe Não tem que dar a volta Vê se abre lá Vou usar ferramentas de ladrão Para arrombar a fechadura Você concorda que CV É o maior CV? O que que é CV? Se for uma pessoa aqui em São Paulo Não Não fale isso Não fale isso que é Isso que eu acabei de falar? É Que ele é maluco Zang, eu Eu preciso que você abra essa porta Minha águia Minha águia Minha águia Não sabe abrir portas Então por que que você está falando? Como você está falando Na verdade sireia Não está na área Então Acho que eu vou parar por aqui Meia noite A gente faz essa donja outro dia Daqui uns 10 meses Porque eu não quero chegar atrasado Em teoria do primeiro dia A não ser que Seja batalha Acho que não é não, acho que é a donja inteira E se for batalha? Vai ter batalha, certeza Claro que seria Cristo vive Claro Claro Ainda mais na internet Na internet Existem Existem aqui os Os, como é que é? As testemunhas Luta Beleza, então É Lobo treinado De novo Nossa Tá, essa luta vai demorar um bocado Pelo que eu estou vendo Então O que você quer Zang? Você quer Vamos salvar E a gente vai outro dia Tchau, bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau